Prontos senhores, ao gritar ali, quando eu gritar CPS, vire o rosto pro lado, pra não cair de frente, ok? Pode botar o outro, o colchão ali, ó Guarda um esporte punitivo, então pra ele se cair com o rosto em cima Prontos senhores, Sparker! Moral, hein, galera? Parabéns, hein, parabéns